Olá, Nonoano! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo o professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade que eu deixei na aula anterior sobre a área de um triângulo. Então, caderno e livro na mão e vamos acompanhar a nossa correção. Já corrigi a primeira e a segunda questão na aula anterior. Hoje, nós vamos iniciar da terceira questão. Na figura abaixo, o lado BC do triângulo ABC mede 5 cm. Os triângulos BDE e CFG, que são esses dois aqui, são equiláteros e cada um tem 0,9 cm² de área. Se a altura do triângulo ABC é 4, qual a área do pentágono ADEGF? Eu quero só essa área destacada aqui em amarelo. Para determinar essa área, nós vamos fazer o seguinte. Observem o seguinte. Se eu pegar a área do triângulo todinha e recortar essas duas partes, o que sobra é exatamente a área em amarelo. Essa ideia de recorte remete a uma operação matemática chamada de subtração. Então, eu vou calcular a área do triângulo inteiro e vou diminuir a área desses dois triângulos menores. O que sobrar é exatamente a área em amarelo. Então, a área do triângulo ABC é base vezes altura dividido por 2. A base vale 5, a altura vale 4, foi tudo dado aí na questão, dividido por 2. 20 dividido por 2, 10 cm². Então, a área do triângulo total é 10 cm². Vou pegar essa área e vou retirar essas duas áreas menores. Então, a área do pentágono ADEGF é igual a 10, que é a área do triângulo maior, menos a área dos dois triângulos. Cada um vale 0,9 cm². Primeiro, a gente efetua aqui a multiplicação. 10 menos 2,2 vezes 0,9 dá 1,8. E 10 menos 1,8, 8,2 cm². Essa é a área do pentágono. Na quarta questão, quais são as medidas dos catetos e qual é a área do triângulo retângulo da figura ao lado? Observem, turma, que nós temos aqui um triângulo retângulo. Como eu quero determinar a medida dos dois catetos, então eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é 17, os catetos são x e x mais 7. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, x² mais x mais 7 ao quadrado. Tenham muito cuidado na hora de resolver essa expressão. x mais 7 ao quadrado é o x mais 7 se multiplicando duas vezes, x mais 7 que multiplica x mais 7. Tá bom? Isso aqui é um produto notável chamado quadrado da soma de dois termos. que a gente pode resolver da seguinte maneira. 17 ao quadrado dá 289. Repete o x ao quadrado. Essa resolução aqui pode ser feita da seguinte maneira. Quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, mais 2 vezes 7, que dá 14, vezes x, 14x, mais o quadrado do segundo termo, 7 ao quadrado, que dá 49. Ou então, vocês usam a propriedade distributiva, x mais 7 que multiplica x mais 7, que vão chegar a esse mesmo resultado. Somando aqui, x ao quadrado mais x ao quadrado, eu tenho 2x ao quadrado. Repeti todo o resto. Vou passar esse 289 para o segundo membro. Então, nós teremos 2x ao quadrado, mais 14x, mais 49, menos 289, é igual a zero. O zero fica aqui no primeiro membro, mas se eu inverter, não tem problema não. 2x ao quadrado, mais 14x, menos 240, é igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau, onde nós vamos resolver, utilizando a fórmula de Bhaskara. Calcula a delta e calcula as raízes. Mas, antes de resolver, observe os coeficientes. 2, 14, 240. Os três são pares. Significa dizer que eu posso simplificar para facilitar a resolução da minha equação. 2 dividido por 2 dá 1. 1x ao quadrado. 14 por 2 dá 7. 240 por 2 dá 120. A primeira raiz é 8. A segunda raiz, menos 15. Como não podemos usar resultado negativo, afinal, isso é medida do lado de triângulo, então vamos usar a positiva. Esse lado vale 8. Esse lado vale 8. E esse lado vale 8 mais 7, que dá 15. Como eu quero a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então, 8 vezes 15, dá 120, dividido por 2, 60. Área do triângulo, 60 unidades de área. Na quinta questão, os pontos OAB, CD, EF estão representados geometricamente em um plano cartesiano e foram ligados por meio de segmentos de segmentos de retas, obtendo assim uma região limitada do plano, que é essa parte aqui que está na cor azul. Se a unidade de medida é dada em centímetros, qual é a área dessa região em centímetros quadrados? Nós podemos dividir isso aqui em três figuras, turma. Vamos chamar isso aqui de figura 1, isso aqui de figura 2, isso aqui de figura 3. Se nós calcularmos a área de cada figura e depois somar, nós temos a área total, tá certo? Vamos calcular primeiro a área da figura 1. Isso aqui é um retângulo. Então, é só multiplicar o comprimento vezes a largura. O comprimento vale 2 e a largura vale 1. Então, 2 vezes 1, 2 centímetros quadrados. Já na figura 2, ela é um quadrado. Como é que eu sei que isso é um quadrado, professor? O comprimento aqui é a diferença entre essas duas coordenadas. 5 menos 2, que dá 3. E a altura também vale 3. Então, a área da figura 2 é 3 vezes 3, que dá 9 centímetros quadrados. Já a figura 3 é um triângulo retângulo. Então, vamos multiplicar a base pela altura. A base vai ser a diferença entre essas duas coordenadas. 7 menos 5, que dá 2. 3 vezes a altura, que vale 3. 2 vezes 3, base vezes a altura, dividido por 2. 6 dividido por 2, 3 centímetros quadrados. Então, para achar a área da figura inteira, é só somar essas três áreas parciais. 2 mais 9, mais 3, que dá 14 centímetros quadrados. Sexta questão, calcule a área da figura ao lado. Observe que a nossa figura é composta de 4 triângulos e um quadrado aqui no centro. Então, se nós calcularmos a área dos 4 triângulos e somarmos com a área do quadrado, vamos achar a área da figura inteira. Então, primeiro vamos calcular a área dos 4 triângulos. A área de um triângulo é base vezes altura, dividido por 2. A base é 12, a altura é 10. Então, 12 vezes 10, dividido por 2. Como são 4 triângulos, vou multiplicar por 4. 4 vezes 12, 48. Vezes 10, 480. Dividido por 2, 240. Essa é a área dos 4 triângulos. A área do quadrado, base vezes altura. Ou 12 ao quadrado, 12 vezes 12, que dá 144. Então, a área da figura inteira será a soma das duas áreas. 240 mais 144, que dá 384 centímetros quadrados. Sétima questão. Usando o teorema de Pitágoras, descubra o valor da altura de H, do triângulo equilátero ABC. Em seguida, calcule a área do triângulo ABC. Para achar a área do triângulo equilátero, eu já deixei até uma formulazinha aí para vocês, bem mais prática, tá? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos usar o teorema de Pitágoras, tá bom? Bom, se eu considerar um triângulo retângulo, a hipotenusa é 12, um dos catetos é a metade do lado, que é 6, e a altura é o outro cateto, tá? Então, hipotenusa ao quadrado, 12 ao quadrado, igual a 6 ao quadrado, mais H ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144, 6 ao quadrado, 36. Vou passar o 36 para o primeiro membro negativo. 144 menos 36 dá 108. Quando eu tirar a raiz quadrada de 108, né, raiz quadrada aqui e aqui, uma para eliminar o quadrado, e outra raiz quadrada de 108, que dá 10,38 aproximadamente, tá certo? Vou pegar esse valor agora e calcular a área do triângulo. A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. A base é 12, vezes a altura, que é 10,38, dividido por 2. 12 vezes 10,38 dá 114,56, dividido por 2, 62,28 centímetros quadrados, tá? Essa é a área do triângulo. Na oitava questão, no triângulo retângulo da figura abaixo, calcule as medidas de X e Y dos catetos, e depois a área do triângulo ABC. E aí ele dá o valor do seno, cosseno e a tangente de 60, para usar nesse triângulo. Como é que nós vamos fazer essa utilização? Primeiro, se esse ângulo aqui é 60, o ângulo oposto pelo vértice dele também vale 60. Com relação a esse ângulo de 60, o X é o cateto oposto, o 2 é a hipotenusa, e o Y é o cateto adjacente. Primeiro, vamos calcular o valor do cateto oposto. A função que relaciona cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, seno de 60 é igual ao cateto oposto, dividido pela hipotenusa. O seno de 60 foi dado na questão 0,866 igual a X sobre 2, fazendo meio pelos extremos, X vezes 1 é X, e 2 vezes 0,866, 1,732. Para achar o valor de Y, que é o cateto adjacente, vamos usar o cosseno. Então, o cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Cosseno de 60, 0,5. Fazendo meio pelos extremos, Y vezes 1 dá Y, 2 vezes 0,5 dá 1. Agora, para calcular o triângulo, basta multiplicar a base vezes a altura, ou seja, Y vezes X, e dividir o resultado por 2. 1,732 vezes 1, dividido por 2, que dá 0,866 centímetros quadrados. Então, essa foi a nossa correção, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado junto com o caderno de vocês, e até a nossa próxima aula.